Bem-vindos ao Cente Italiana, bem-vindos à minha cozinha. Os italianos adoram biscoitinho e eu também. Existem tipos deliciosos por aqui. Um dos que eu mais gosto é o cantutti, ou cantutini, ou biscotti de prato, que é um biscoito típico da Toscana, feito com amêndoas. Ele é durinho, crocante e pela tradição, eles comem após as refeições, acompanhado de vinho santo, que é um vinho de sobremesa doce. Então, o que acontece? Eles colocam o biscoito, mergulham no vinho santo e aí eles dão a mordida. Mas, você pode substituir por qualquer outro vinho doce e também, como eu gosto, gosto com café, gosto com chá e, infelizmente, eles ficam deliciosos também sozinhos a qualquer hora do dia. É um perigo. Vem comigo, vamos ver como é que faz. Vamos começar peneirando os secos numa travessa, na outra a gente vai bater os ovos com açúcar, vamos misturar tudo, as amêndoas, vamos ter dois cilindros que vão para o forno. Agora, coisa assim, biscoito, quer dizer que vai ser assado duas vezes. Então, depois eles saem do forno, a gente corta e volta para o forno, para terminar de secar e dourar. Eu já medi todos os ingredientes. Vamos peneirar a farinha com fermento, uma pitadinha de sal, vamos ralar um pouco da casca do limão siciliano. E olha, cuidado para não ralar essa parte branca, que é amarga. Em uma outra travessa, a gente vai bater o açúcar com os ovos, depois acrescentar a baunilha e o mel. E olha, cuidado para não ralar. Eu vou começar incorporando os secos nos ovos usando a batedeira, até ficar mais consistente. E depois eu termino com as mãos. Agora vamos lá, vamos juntar as amêndoas e incorporar bem com as mãos. Hora de modelar nossa massa. Vamos jogar farinha em cima da bancada, vamos colocar a massa e vamos dividir em duas partes e montar dois cilindros. Se precisar, você vai colocando um pouquinho mais de farinha só para não grudar tanto na mão. Agora a gente vai formar dois cilindros de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro. Os cilindros têm que ficar assim, irregulares, que esse é o bacana. E também ficar separados na assadeira porque eles vão crescer. Agora a gente vai levar para o forno a primeira vez. Vamos deixar por uns 20 minutos para eles dourarem. Depois vamos tirar, fatiar e voltar para o forno para secar e dar uma última dourada. Agora vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Olha gente, 15 minutos. Já está bom, está douradinho. Você viu como eles cresceram? Está um cheiro, um perfuminho delicioso. Agora a gente vai deixar aqui por 5 minutinhos até a gente conseguir cortar. Agora que eles já esfriaram e ficaram durinhos, vamos cortar. Vamos cortar fatias de mais ou menos 1,5 centímetro na diagonal. Vai ficar assim. Vamos colocar os biscoitos de volta na assadeira, mas agora virados de lado. E vamos voltar para o forno por uns 10 minutinhos até dourar. E de volta para o forno. Será que eles já estão prontos? A gente já está assim, olha. Nem completaram 10 minutos. 7 minutos já estão douradinhos. Gente, esses cantutos estão lindos e perfumados. Parece que eu comprei, não parece que eu fiz em casa. E eu vou comer assim pela tradição. Vou aqui, olha, mergulhar o meu cantute no meu vinho santo. Hum! Hum! Pessoal, Esses toscanos sabem o que eles estão falando. Fica uma delícia. Então, olha, eu vou aqui comer os cantutes e te encontro aqui na próxima vez. Arrivederci! Música 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 Legenda Adriana Zanotto